Paulinho veio de Topic Ele veio de que? Ele veio de Topic Aí ele pinteou o cabelo fora da Topic E o vento vinha pinteando Pera aí, eu vou fazer a média aqui Não, não diga nada não, eu vou fazer a média Vai fazer a média dele? Tem que fazer a média Paulo, desculpa aí, qualquer coisa Rapaz, é bom, viu? Luciano enxerga rito de longe, né? É brincadeira Olha o tamanho, olha o tamanho da Bila dos Oio Mas você vai cantar? Eu vou cantar Pois, qual minutos? Já passou com o nosso palestra? Já, passei Rádio no cu da Júnior Já pega, chama na bota Eita, vem Eita, já me mudou nada ali Eu canto muito Tá vendo aí? Tocando sax, sax diferente Cara comigo Mas se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E botar um par de cheiro, nega Pra derramar a voz, me sei Presta teu vestido novo, nega Que me dá vontade de... Ui Ah, mandei o vestido logo, nega Mas se tirar, eita, me dá prazer Ui Quando chega no riacho Eu vou metendo a mão pro baixo Arrancando o girassol, girassol, viu? E dançando um belo short Dando cheiro no concote Por baixo do lençol Quando a lua cheia Aí, o lobisomem faz Uuuuh Agora vai ver Mas se eu morasse aqui pertinho, nega Mas todo dia eu ia te ver Mas se eu morasse aqui pertinho, nega Mas todo dia eu ia te ver Alô, Julio Bulhão Vem pra cá se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Alô, Julio Bulhão Pra mim pode ser o nega Pra derramar em você Presta teu vestido logo, nega Bota antes de chover Presta teu vestido logo, nega Mas se tirar me dá prazer Mas quando chega no riacho Eu vou metendo a mão pro baixo Arrancando o girassol E dançando um belo short Dando cheiro no concote Por baixo do lençol Chama na boca Minha noite é cheia Meia-meia-noite Mas se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Cuidado pra tu não se quebrar Mas se eu morasse aqui pertinho É bom demais, eu não sei Eu vou passar no fungal Vai, cuida Ei É, o programa diretamente da TV Cuidado pra não dar uma prata O programa variado Eita Um abraço pra Zaneto, mudanças Ao vivo Abraço pra minha mãe, pra meus irmãos Abraço pra Bulões Júlio Bulões Júlio Bulões Pra quem, pra quem, pra quem? Júlio Bulões Ao vivo É, o programa variado É, o programa variado Se ele batesse com mais força um pouquinho Tava uma fratura exposta Eu tava morrendo de medo Era esse medo Era esse receio que eu tava De termino Logo, meu Deus Estoura alguma vez Ele quer disputar o sapato com o Paulo Não é isso que eu tô vendo É, rapaz Eu quero disputar Quem é o sapatão dos dois Isso desmontando é um trabalho pra montar Sabe quem é o sapato? O problema é grande Era do dozo Eita Olha aí GG Importados está com a gente GG Importados é lá na feirinha de troca Com o presente Obrigado E a máscara Pra GG Importados Valeu, meu filho